Música Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos novamente reunidos neste momento Quero convidá-lo para que possamos iniciar juntos este nosso encontro Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Que o Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo, esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Hoje nós estamos celebrando a terça-feira da sexta semana da Páscoa Ouçamos então o Evangelho deste dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Agora parto para aquele que me enviou E nenhum de vós me pergunta para onde vais Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações No entanto, eu vos digo a verdade É bom para vós que eu parta Se eu não for, não virá até vós o defensor Mas se eu me for, eu vou no mandarei E quando vier, ele demonstrará ao mundo Em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento O pecado, porque não acreditaram em mim A justiça, porque vou para o Pai De modo que não mais vivereis E o julgamento, porque o chefe deste mundo Já está condenado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã Meditando um pouquinho esse texto do Evangelho de São João Hoje, nós que estamos aí perto de celebrar A vinda do Paráclito, do Defensor Isto é, do Espírito Santo O texto de João adota uma postura jurídica Podemos assim dizer O Espírito assume o papel de advogado de defesa Jesus é declarado inocente E o advogado passa a questionar o mundo E seu representante O príncipe deste mundo É aquele que acusa os irmãos O pecado do mundo É não ter acreditado em Jesus Quanto a Jesus Ele é inocentado Justiça lhe seja feita E ele retomará ao Pai Enquanto o inimigo É definitivamente condenado O Espírito é o Defensor O Diabo é o acusador dos irmãos À luz dessas realidades É possível ver onde realmente estamos O papel do discípulo é o de acolher E nunca o de condenar No irmão há sempre mais coisas positivas Do que negativas É o Espírito que opera em tudo e em todos Ele é capaz de transformar a nossa vida E nos fazer a enxergar O outro e as realidades Ao nosso redor Com os olhos de Deus E assim termos a sensibilidade De não ficarmos presos Aos defeitos Aos pecados dos irmãos Mas descobrir ou redescobrir Suas potencialidades E sua capacidade de ser Conforme a vontade de Deus Então não julguemos Para não sermos julgados Tenhamos a mesma ação A mesma iniciativa de Jesus Ver o outro com os olhos do Pai Amar o irmão Todos nós temos qualidades E defeitos Não permitamos que os nossos defeitos Ou os defeitos dos nossos irmãos Sejam determinantes O que acaba destruindo relações fraternas Superemos esse pecado E possamos viver sempre na graça Conforme a vontade de Deus Deixando-nos conduzir Pelo Defensor Pelo Paráclito Pelo Espírito Santo Deixo aqui A minha gratidão Pela sua atenção E a benção de Deus Que ela desça abundante Sobre a sua vida Sua família O seu trabalho E seus projetos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pai, Filho e Espírito Santo Sermão Legenda Adriana Zanotto